Ah, coisa boa! Olha só o que voltou aos estoques da In The Box, gente. Sweet From Heaven, esse perfume que todo mundo quer, inspirado no Angels Share de Killian. Tô descendo aqui só pra mostrar pra vocês a pirâmide olfativa. Dá uma olhada. De saída, conhaque. No corpo, canela, tonca e madeira de carvalho, que reforça esse lado alcoólico do conhaque. E no fundo, pralinê, baunilha e sândalo. Ele é muito parecido com o Angels Share, é muito parecido com o Oajan Parfums de Marli. É um perfume simplesmente narcótico, delicioso, viciante, que fixa muito bem, tem uma projeção muito evidente. É uma fragrância muito libidinosa, cheia de segundas, terceiras, quartas intenções. E que tá de volta lá no site da In The Box Perfumes, beleza? Devo lançar resenha dessa fragrância amanhã, domingão. Tava só esperando voltar os estoques pra poder lançar esse review completo. Então, tô deixando pra vocês aqui com antecedência, pra você aproveitar. Tem um estoque bem cheio de fragrâncias lá. E tenta aproveitar, gente. Tem o cupom de desconto, tô deixando o link na tela, tô deixando o link também aí na descrição do vídeo, fixado nos comentários. Se você quer um perfume diferenciado, um perfume chamativo, um perfume realmente que chama a atenção das pessoas com facilidade, com muito poder, com muita imponência. É uma fragrância deliciosa pra você ter na coleção, tá? Gosto mais de utilizar do que de sentir nas mulheres. Mas é uma fragrância compartilhável, tá bom? Tá aí. Aproveita, pessoal.